é uma orelha gigante salve galera que assiste o nosso canal tudo bem com vocês fazer mais um vídeo hoje pescaria de linha de mão vai eu e meu pai junto e é isso ai vamos fazer uma pescaria vamos ver a produção de hoje vai dar boa vai dar mais ou menos se vai dar fraca tempo meio nublado esses dias tem o tempo ta meio assim nublado choveu ontem ontem a noite isso ai hoje hoje o meu pai lançou um desafio ai é pra ver quem pega mais peixe peixe eu ou ele então vou ta contando ai os meus peixes e vou contar os peixes dele também beleza pessoal vamos ver quem é que se garante mais na linha de mão hoje tá ai lá ai dá alguma palavrinha ai pra galera é isso ai pessoal vamos fazer essa pescaria ai pra ver se a gente pega uns peixe é isso ai pessoal tudo de bom ai pra vocês ai ai ó tamo quase chegando já vamos lá vamos lá Tchau, tchau. 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 Aí, quem apareceu, pessoal, peixe palombeta. Aí, pessoal, meu pai pegou uma biquara, ó. Aí, a biquarinha. Aí é peixe de água rasa, pessoal, pequenininho mesmo. O biquarinha é um peixe que não cresce muito, aí já é um tamanho médio aí. Já é de tamanho médio, né, da moça aí, meu irmão. Olha, tá roendo, pessoal. Aqui, pessoal, aqui, ó, a gente mudou o ponto da pescaria, vamos ver o que aqui, olha. Errei, pessoal. Aí, outra biquarinha, ó. O mais caro é isso aqui, pessoal, ó, mais caro é isso aqui, pessoal, a carne, viu? Aí, pessoal, o vento tá espertando, ó. Qualquer coisa aqui, nós vamos embora daqui mesmo. Vento temporal de chuva. Uma jangadinha pequena. Aí, com a nossa segurança aí, qualquer coisa, apertar mais um pouquinho, aí a gente vai ter que ir simbora. Pegou alguma coisa aí? Não. 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 Peixinho na linha. Aqui, né, tá bem clarinho. Viu? Tá filmando. Tá filmando, tá filmando. Vou puxar. Pegou um peixe, pessoal. Opa. Pra cima. Cortou o nalho. Era na linha de... Palombeta, né? Pegou um peixe bom. Pegou um peixe bom. Pegou um peixe bom. Ô, picoarona grande. Eu sabia que vinha grandona. Eu sabia que vinha grandona, rapaziada. Eu sabia que vinha grandona, pescaria. Aqui tem peixe, viu, pessoal? Aqui tem peixinho, viu? Vamos ser rápido aqui. Vou pegar o máximo possível, viu? Vamos ser rápido. Pra pegar o máximo possível de peixe. Vamos aproveitar que os peixes estão batendo, viu? Vou colocar mais mães aqui. Outro. 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 É outra ali clarinha. Tamanho bom. Ó. Colocar uma isca grandona. Pegar uma parona. Pegar essa isca aqui. Aí meu pai pega um peixinho, ó. Aí, pessoal. Aí quem apareceu, ó. Peixe gato. Vai soltar o peixe gato, pessoal. Ele cresce um pouco mais. É isso aí. Eu não tenho consciência de soltar, né? Feixinho, feixinho. Ai, que licuarinha bonita. É a moreia gigante. Vai. Tá aí a bicha, né? Aí, ó. Uma moreia. A bicha é valente. Comenta aí se você tem coragem de pegar uma dessa aí. Olha. Ferrei. Aí, pessoal. É só jogar a linha, pessoal. E porque a isca não é tão boa, né? Isca do próprio peixe. Mas mesmo assim, tá dando bom, ó. Peixe grande. Porra, largou. Vamos lá, pequeno. Hã? Vamos lá, pequeno, véi. Aí, pessoal. Tem um peixinho diferente que eu peguei, ó. Pescadinha a rabo de fogo, ó. Meu pai tá falando aqui que ele vai fazer isca com ela. Que é um peixe... Que é muito bom pra fazer isca, pessoal. Então... Vamos lá, de isca. Aí, meu pai pegou um peixe. Peixe bruto, hein? Peixe valente. Vamos ver que o peixe é esse. Aí, ó. Aí, ó. Cioba. Ciobona! Eita! Hoje tá bom, viu? Pegou a viparinha também, ó. Será que era a cioba também que eu peguei, véi? É, não sei, né. Pela mariquita, ó. O ponto aqui é bom. Pegamos alguns peixes já, ó. Olha quem é mariquita, pessoal. Mais uma mariquita na linha. Tem mariquita. Peguei o peixe grande aqui, ó, pessoal. Peixe grande, hein? A mariquita grande, ó, pessoal. Mariquita grande, ó. O pescaria tá comer orando. O pescado tá... O ponto é bom. Bora aproveitar o ponto aqui, pessoal. Para pegar bastante peixe hoje, viu? Bien. Só faz noquinho. Vou pegar bastante peixe hoje. O marinho que tá Aí ó O rapaz, outra mariquita Mariquita aqui fora Só jogar ali Esse é lindo É lindo Nossa Chegou Aí pessoal Meu pai tá dando os mergulhos aí Pra passar o calor Atrás de uns povos Vamos ver o que ele traz aí pra nós Aí ó Eita Já pegou um Pegou um povo já Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Aí pessoal Só tá esse peixinho aqui A biquarinha Filhotinha O tamanho dessa morenha aí A morenha Tamanho trisca Nunca tinha pegado uma morenha desse tamanho Claro Tá Eita 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 Entra Dita Eita vamos finalizar a pescaria, o que achou da pescaria hoje Noé? Foi uma boa pescaria, teve muita desvisgada aí, peixe biquara, mariquita, cioba, palambeta, muita diversidade de peixe, a bruta moreia, o povo, e é isso aí, mariquita, biquara, palambeta, muita diversidade, a ciobona, cioba, linda, né, nosso peixe, então é isso pessoal, então é isso pessoal, vamos finalizar o vídeo por aqui, espero que tenham gostado, não esquece de deixar o like, quem é novo se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo, então é isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu!